Vamos lá dentro, tranco, fandangueiro? Opa! Pra animar amanhã no domingão e o pessoal tá aí churrasqueando, beleza? Vamos de volta num tranco velho fandangueiro E a sala lotada que nem um formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira e o povo animado dançando a vaneira De volta num tranco velho fandangueiro E a sala lotada que nem um formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira e o povo animado dançando a vaneira E nem que tem pegada na vaneira Não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme num tranco monarca Batendo na marca até o dia aclarear Nosso ideal é ver a sala cheia e a alma incendeia Como um tareretocar Cada sorriso tampado no rosto É aí que a gaita véia se abre com gosto E vamos metendo ficha E volta num tranco velho fandangueiro Sala lotada que nem um formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira e o povo animado dançando a vaneira É o tranco fandangueiro do musical Tony Matias Aqui em São José dos Pinhais, contenda Chaca Nogueira, nosso amigo da panificadora Nogueira E volta num tranco velho fandangueiro E a sala lotada que nem um formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira e o povo animado dançando a vaneira E volta num tranco velho fandangueiro E a sala lotada que nem um formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira e o povo animado dançando a vaneira E vem que tem pegada na vaneira Não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme num tranco monarca Batendo na marca até o dia aclarear Nosso ideal é ver a sala cheia e a alma incendeia Com a vontade era e toca Cada sorriso estampado no rosto É aí que a gaita véia se abre com gosto E vamos meter no vaneira De volta num tranco velho fandangueiro E a sala lotada que nem um formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira e o povo animado dançando a vaneira Um abraço meu amigo atleticano lá Filho da Ibonete, né? Vão do Alisson, velho Lá da... Da chifrascaria lá no caminho do vinho Estradioto É verdade, olha só Estradioto Daqui a pouco vamos conversar com ele Panela velha Panela de barro É, Panela de barro Ela é o seu amigo lá do Panela de barro, né, americano? Lá no caminho do vinho Mergulhão ali Lá no lado do mergulhão Família Estradioto, né? Isso aí, um abraço também pra mãe dele Nossa colega Ibonete, Dona Matias Isso aí, um abraço, Dona Ibonete Vamos junto lá do... Do programa Evolution, Maurino Veiga É, Beleza É, Beleza É, Beleza